E pequenos empreendedores já tomaram mais de 4 bilhões de reais em empréstimos na Caixa. Uma ajuda que está sendo ampliada pelo governo para que mais empresários tenham acesso ao crédito. A empresa da família de Michele foi pega de surpresa pela pandemia do novo coronavírus. Diante do isolamento social e com as contas chegando, a solução foi recorrer a um empréstimo do Pronamp para colocar os compromissos financeiros em dia. Como todas as empresas têm passado por dificuldades nessa época de pandemia, a gente não foi diferente e estamos muito felizes por ter conseguido participar desse programa de linha de crédito que o governo está oferecendo. E não foi só a empresa de Michele. Muitos outros pequenos empreendedores também recorreram ao Pronamp. O programa já ultrapassou os 4 bilhões e 200 milhões de reais em créditos contratados via Caixa. A linha de crédito do Pronamp está disponível para empresas com até 4,8 milhões de reais de faturamento anual e os financiamentos têm prazo total de 36 meses. As operações de crédito poderão ser utilizadas para reforma, aquisição de equipamentos ou para despesas, como pagamento de empregados e compra de mercadorias, por exemplo. Tudo pode ser resolvido de forma online pelo site www.caixa.gov.br barra Pronamp. E o Ministério da Economia concedeu um acréscimo para novos créditos. A Caixa ainda tem disponível mais 1 bilhão e 200 milhões de reais para novos empréstimos. Este segmento era pouquíssimo atendido antes da pandemia. Então, este é uma consequência construtiva da resposta do governo federal e da Caixa Econômica para a crise que aconteceu.